Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Começando mais um vídeo da TV Alviverde. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreva no canal para receber todas as notícias do Verdão, beleza? Agora vou falar de um vídeo, vou mostrar para vocês um vídeo do programa Bola da Vez, que é da ESPN, onde o Luan falou sobre a relação dele com o Abel, o que o Abel fez com ele após alguns erros dele no Palmeiras. Muito legal essa entrevista, vou colocar para vocês verem. Bota aí, Batata. Uma boa pergunta e não tenho dúvidas que ele faz parte dessa minha melhora, porque antes de ser um grande treinador, ele é uma grande pessoa. Vou contar para vocês o que ele fez depois que aconteceu o episódio da Supercopa. Simplesmente acontece o meu erro de pênalti e a gente é desclassificado, perde uma final, que estávamos muito perto de ganhar. E, cara, esse cara, ele me estendeu a mão e ele me abraçou sem falar uma palavra comigo, só com atitudes. Ele me tratou normal, da forma que ele sempre me tratou. ele me estendeu a mão, não me tirando do time, porque ele foi contra a torcida, ele foi contra muitos que queriam que eu saísse, sabe? Que achavam que eu era o problema. E eu, depois desse jogo, passaram a ser alguns dias e a gente voltou para São Paulo, porque a gente depois teve o final da Recopa, que, infelizmente, perdemos também, e eu mandei uma mensagem para ele e falei Professor, preciso conversar com você cinco minutos. E ele falou, não, pode vir na minha sala, que eu estou aqui te esperando. E eu cheguei na sala dele, olhei bem para ele assim e falei, cara, você foi uma das pessoas que me estenderam a mão e me abraçou sem me dizer uma palavra. E eu, sim, eu senti isso no seu olhar, eu senti isso nas suas atitudes. E só quero te agradecer mesmo e dizer que você, para mim, tem um grande valor e que você é um grande homem, um grande ser humano, além de um grande treinador. e ali batemos um papo, ficamos 30 minutos, ele conversando, o que ele pensava e ele me diz uma coisa, eu tenho uma boa relação com ele e com a sua comissão. Só que ele me diz, ele fala assim, Luan, se um dia eu tiver que te tirar, se um dia eu tiver que escolher por outro, eu vou fazer isso sem ter receio de nada, porque a minha relação com vocês, atletas, é de homem para homem. Tudo que eu faço para vocês é o que eu faria para as minhas filhas. E é a maior verdade, cara, esse cara é sensacional. Eu estava conversando com meus irmãos há um tempo atrás e eu tenho que agradecer a todos os treinadores que eu já trabalhei na minha vida, que foram muitos, que me ensinaram e me moldaram a ser quem eu sou hoje. Mas eu queria ter trabalhado com esse cara quando eu tinha uns 20, 19 anos. Minha carreira é vitoriosa, minha carreira é muito boa e eu sou grato a isso. Mas eu não tenho dúvidas que se eu tivesse trabalhado com ele quando eu era um pouco mais novo, o meu jogo teria evoluído muito mais rápido e quem sabe eu não alcançaria voos maiores. Então, eu sou grato demais a ele, aprendo demais com ele. Ele despertou um desejo dentro de mim que eu jamais imaginaria que eu teria, que hoje eu tenho muita vontade em ser treinador. No fim do ano agora, desse ano de 2022, eu vou começar a minha caminhada, vou tirar a licença B, vou fazer o curso da CBF. E eu falei para ele que foi ele que despertou esse desejo em mim, óbvio, com o tempo, os ensinamentos de todos, os treinadores que eu tive, os erros também dos meus treinadores. Isso vai moldando um perfil, mas ele foi um cara que me fez evoluir e faz com que eu enxergue o futebol e o jogo de futebol de outra maneira, sabe? Então, ele sabe a gratidão que eu tenho por ele e ele conseguiu fazer com que eu desenvolvesse esse desejo em ser treinador. Aí o vídeo do Luan, muito legal, né, pessoal? Muito legal ver a forma que o Abel trata os jogadores, né? Essa aproximação do Abel com os jogadores do Palmeiras. E mesmo num período difícil aí, ele ajudou muito o Luan. E o Luan é muito agradecido a ele. Comenta aí o que você achou dessa... O que você acha dessa relação do Abel com os jogadores do Palmeiras. E é muito legal. Logo o Luan que é muito criticado pela torcida do Palmeiras, né? Bom, é isso aí. Inscreve no canal, deixa seu like. Deixa o like agora, ó. Clica aí no like e ativa o sino aí pra sempre receber a notificação de vídeos novos aqui da TV Ovi Verde. Beleza? Grande abraço pra todo mundo. É nóis. Fui. Valeu. Agora.